A chuva também provocou estragos no Paraná. Mais de 2 mil pessoas não podem voltar para casa. A cidade mais atingida foi Corbelia, que fica no oeste do estado. Em todo o Paraná, 45 municípios registraram prejuízos e estragos desde a última sexta-feira. E em pelo menos 3 cidades, pode ser decretada situação de emergência nas próximas horas. E a Defesa Civil repassou outros números da chuvarada. Mais de 11 mil casas foram danificadas e 53 mil pessoas atingidas. Gente que agora terá que reconstruir tudo o que a chuva levou embora.